Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês mais uma leitura do Manifesto Libertário do Rothbard, ou o título completo é Por uma Nova Liberdade, o Manifesto Libertário, e nessa leitura eu vou falar sobre os problemas que existem na comunidade atual e que o anarcocapitalismo ou libertarianismo se propõe a resolver, ou seja, como é que a gente resolve alguns problemas de hoje simplesmente ao adotar o anarcocapitalismo. Para quem estiver acompanhando, é o capítulo 4 do livro, que está aqui na descrição do vídeo. O nome do capítulo é Os Problemas, é a parte 2 do livro, Aplicações do Libertarianismo aos Problemas Atuais. Se vocês forem ver, isso daí vai estar, é, segunda parte, Aplicações Libertárias a Problemas Atuais, página 93, certo? Então, sem mais delongas, eu vou começar a leitura e depois a gente comenta a... eu faço os meus comentários. Capítulo 4. Os Problemas. Observemos agora de maneira breve as principais áreas problemáticas de nossa sociedade e procuremos ver se conseguimos detectar algum fio condutor que passe por todos eles. Altos impostos. Impostos altos e cada vez maiores vêm causando danos a quase todos e estão prejudicando a produtividade, os incentivos e a economia, bem como as livres iniciativas das pessoas. No nível federal, há uma revolta crescente contra o fardo dos impostos sobre os salários. E existe um movimento rebelde florescente contra os impostos, com suas próprias organizações e revistas, que se recusa a pagar um imposto que ele vê como predatório e inconstitucional. Nos níveis estadual e local, existe uma onda crescente de ressentimento contra impostos opressivos sobre as propriedades. Assim, um número recorde de 1 milhão e 200 mil eleitores californianos assinaram uma petição a favor da iniciativa Jarvis-Gahn, nas eleições de 1978. Uma proposta que abaixaria drástica e permanentemente os impostos prediais de 2 terços para 1% e estabeleceria um limite sobre o valor estimado da propriedade. Além disso, a iniciativa Jarvis-Gahn colocaria em prática esse limite exigindo a aprovação de 2 terços de todos os eleitores registrados da Califórnia, para qualquer tentativa de se aumentar os impostos sobre propriedade acima deste teto, de 1%. E para se assegurar de que o Estado simplesmente não o substituísse por algum outro imposto, a iniciativa também exigia um mínimo de 2 terços de aprovação dos eleitores para a legislatura estadual aumentar qualquer outro imposto naquele Estado. Ademais, no outono de 1977, milhares de proprietários de casas no condado de Cook, em Illinois, participaram de uma greve contra o imposto sobre a propriedade que havia sido aumentado drasticamente devido a tributações cada vez mais altas. Dificilmente é necessário enfatizar que a taxação, seja ela sobre o salário, propriedade ou o que for, é monopólio exclusivo do governo. Nenhum outro indivíduo ou organização goza do privilégio de taxação, de adquirir sua renda através de coerção. Crise Fiscal Urbana Por toda a nação, Estados e comunidades estão tendo dificuldade em pagar os juros e principais de suas inchadas dívidas públicas. A cidade de Nova York já foi pioneira na inadimplência parcial de suas obrigações contratuais. A crise fiscal urbana é simplesmente uma questão de governos urbanos que gastam demais, mais até mesmo do que os altos impostos que extraem de nós. Novamente, quanto os governos estaduais ou urbanos gastam depende deles. Mais uma vez, a culpa é do governo. Vietnã e outras intervenções externas A guerra do Vietnã foi um desastre completo para a política externa americana. Depois de um número incontável de pessoas terem sido assassinadas e a área devastada, a um custo enorme de recursos, o governo local, apoiado pelos Estados Unidos, finalmente entrou em colapso em 1975. O desastre da guerra do Vietnã fez com que, apropriadamente, o resto da política externa fosse questionado com severidade. E foi parcialmente responsável pelo Congresso ter interrompido a intervenção militar americana no fiasco angolano. A política externa, é claro, também é um monopólio exclusivo do governo federal. A guerra foi travada por nossas forças armadas que são, igualmente, um monopólio compulsório do mesmo governo federal. Logo, o governo é inteiramente responsável por todo o problema das guerras e da política externa, como um todo e em todos os seus aspectos. Crime nas ruas Consideremos, os crimes em questão estão sendo cometidos, por definição, nas ruas. As ruas são de propriedade quase que universalmente do governo, que tem, portanto, um virtual monopólio de propriedade destas ruas. A polícia que deveria nos proteger desses crimes é um monopólio compulsório do governo. E os tribunais, que têm como propósito condenar e punir os criminosos, também são um monopólio coercitivo do governo. O governo, portanto, está encarregado de cada um destes aspectos do problema do crime nas ruas. O fracasso, neste caso, assim como o fracasso do Vietnã, deve ser atribuído unicamente ao governo. Congestionamento de tráfego Com a sirene aqui de fundo Mais uma vez, isto ocorre unicamente em ruas e estradas de propriedade do governo. Rápida essa Complexo militar industrial Este complexo é inteiramente uma criatura do governo federal. É o governo que decide gastar incontáveis bilhões em armamentos destinados à destruição em massa. É o governo que distribui contratos. O governo que subsidia a ineficiência através de garantias de cobertura dos custos mais os lucros acrescidos. O governo que constrói fábricas e as arrenda ou simplesmente as dá aos empreiteiros. Obviamente, os empreendedores envolvidos se utilizam de lobbies para obter tantos privilégios. Porém, é apenas através do governo que o mecanismo para esses privilégios e a alocação inadequada e perdulária desses recursos pode existir. Transporte A crise do transporte não envolve apenas ruas engarrafadas, mas também estradas de ferro em estado de abandono, linhas aéreas que cobram preços excessivos, o congestionamento dos aeroportos nos horários de pico e metrôs, como por exemplo o da cidade de Nova York, que vem sofrendo déficits cada vez maiores e estão visivelmente caminhando para o colapso. No entanto, as ferrovias foram construídas em excesso através de enormes subsídios governamentais, federais, estaduais e locais, durante o século XIX, e foram a indústria mais intensamente regulamentada pelo maior período de tempo na história americana. As linhas aéreas são cartelizadas através da regulamentação feita pelo Civil Aeronautics Board e subsidiadas através deste tipo de regulamentação, contratos com os correios e aeroportos virtualmente gratuitos. Os aeroportos utilizados pelas linhas comerciais são todos de propriedade de ramos do governo, especialmente locais. O metrô da cidade de Nova York, há décadas, é de propriedade do governo. Poluição nos rios Os rios são efetivamente desprovidos de proprietários, isto é, vêm sido mantidos como domínio público, de propriedade do governo. Além disso, os maiores culpados pela poluição de suas águas são, de longe, os sistemas de eliminação de esgoto, de propriedade dos municípios. Mais uma vez, o governo é ao mesmo tempo o maior poluidor, bem como o proprietário negligente do recurso. Escassez de água A escassez de água é crônica em algumas áreas do país, e intermitente em outras, como a cidade de Nova York. Ainda assim, o governo, primeiro, através do seu controle do domínio público, detendo a propriedade dos rios de onde vem a maior parte da água, e, segundo, como virtualmente o único fornecedor comercial de água, detém a propriedade dos reservatórios e dos canais de escoamento de água. Poluição do ar Mais uma vez, o governo, como dono do domínio público, tem a propriedade do ar. Além disso, foram os tribunais, propriedade exclusiva do governo, que, num ato de políticas deliberadas por gerações, fracassaram na proteção dos direitos de propriedade de nossos corpos e hortos da poluição gerada pela indústria. Além do mais, boa parte da poluição direta vem de usinas de propriedade do governo. Falta de energia e blackouts Por todo o país, os governos estaduais e locais criaram monopólios compulsórios de energia elétrica e gás e concederam estes privilégios monopolísticos a empresas privadas de serviço público, que são, então, regulamentadas e têm suas taxas determinadas por agências governamentais, visando assegurar um lucro permanente e fixo. Mais uma vez, o governo tem sido a fonte do monopólio e da regulamentação. Serviço telefônico Serviços de telefonia cada vez mais deficientes são fornecidos, novamente, por empresas de serviço público e que recebem um privilégio monopolístico compulsório do governo e que têm suas taxas estabelecidas pelo governo de forma a obter um lucro. Como no caso do fornecimento de gás e eletricidade, não é permitido a ninguém competir com o monopólio das companhias telefônicas. Só para contextualizar, lembra que esse livro já foi escrito há algum tempo. Então, hoje, inclusive no Brasil, serviço telefônico não é mais monopólio público, monopólio do governo, apesar de ser altamente regulado. Serviço postal. Ah, os correios, esses sim são regulados. Sofrendo com altos déficits ao longo de sua existência, o serviço postal, em total contraste com o que ocorre com os bens e serviços produzidos pela indústria privada no livre mercado, se tornou gradualmente mais caro e ofereceu um serviço cada vez pior. A maior parte do público, ao utilizar serviços expressos de correio, vem sendo forçada a subsidiar as empresas que se utilizam dos serviços convencionais e mais econômicos. Mais uma vez, os correios têm sido, desde o fim do século XIX, um monopólio compulsório do governo. Sempre que empresas privadas receberam a permissão de competir, ainda que ilegalmente, na entrega de correio, elas invariavelmente conseguiram oferecer um serviço melhor a preços mais baixos. Televisão. A televisão consiste de programas insípidos e notícias distorcidas. Os canais de rádio e televisão vêm sendo nacionalizados há meio século pelo governo federal, que distribui concessões de canais aos privilegiados que recebem suas licenças. E pode, e frequentemente, revogam estes presentes quando uma estação desagrada, de alguma maneira, à Comissão Federal de Comunicações. Federal Communications Commission. Do governo. Como pode qualquer tipo genuíno de liberdade de expressão existir sob tais condições? Sistema de bem-estar social. O sistema de bem-estar social é, obviamente, da alçada exclusiva do governo, principalmente estadual e local. Moradia urbana. Juntamente com o tráfego, é uma de nossas falhas urbanas mais conspícuas. Ainda assim, existem poucas outras indústrias tão intimamente interligadas com o governo. O planejamento urbano controlou e regulamentou as cidades. Leis de zoneamento cercaram as moradias e a utilização do solo com inúmeras restrições. Impostos prediais enfraqueceram o desenvolvimento urbano e forçaram o abandono de casas. Os códigos de edificação restringiram a construção de moradias e aumentaram seus preços. Projetos de renovação urbana forneceram subsídios maciços e incorporadoras e construtoras forçaram a demolição de apartamentos e imóveis alugados. Diminuíram a quantidade de moradias disponíveis, intensificaram a discriminação racial. A utilização de empréstimos governamentais em grande escala gerou a construção excessiva nos subúrbios. O controle dos preços de aluguéis criou uma escassez no número de apartamentos e reduziu a oferta de domicílios residenciais. Restrições e greves sindicais Os sindicatos se tornaram um transtorno e seu poder de prejudicar a economia mas apenas como resultado de uma série de privilégios especiais concedidos pelo governo. Especialmente diversas imunidades conferidas aos sindicatos em especial o Wagner Act de 1935 que vigora até os dias de hoje e obriga os empregadores a negociar com os sindicatos que conquistarem um voto majoritário de uma unidade de negociação definida de maneira arbitrária pelo próprio governo. Educação Outrora tão reverenciada e considerada tão sacrossanta pela opinião pública americana quanto a maternidade ou a bandeira a escola pública nos últimos anos vem sofrendo um ataque generalizado de todos os setores do espectro político até mesmo aqueles que apoiam não ousam sustentar que as escolas públicas ensinam de fato qualquer coisa de relevante. E presenciamos recentemente casos extremos nos quais as atitudes das escolas públicas motivaram uma reação violenta em áreas tão diferentes quanto o sul de Boston e o condado de Canauá na Virgínia Ocidental. As escolas públicas é claro são de inteira propriedade e totalmente operadas pelos governos estadual e local com uma coordenação e assistência considerável do setor federal. As escolas públicas são escoradas por leis de frequência obrigatória que forçam todas as crianças até a idade do ensino superior a frequentar instituições escolares sejam elas públicas ou escolas privadas certificadas pelas autoridades governamentais. A educação superior do mesmo modo tem se tornado fortemente interligada ao governo nas últimas décadas. muitas universidades são de propriedade do governo enquanto outras recebem dele de maneira sistemática doações, subsídios e contratos. Inflação e estagflação Os Estados Unidos assim como o resto do mundo vem sofrendo por muitos anos de uma inflação crônica e crescente uma inflação que vem acompanhada de uma alta taxa de desemprego e que vem persistindo através de recessões tanto severas quanto mais amenas estagflação Uma explicação para estes fenômenos indesejáveis será apresentada mais adiante Por ora afirmemos apenas que a causa principal está numa expansão contínua do fornecimento de dinheiro um monopólio compulsório do governo federal qualquer um que ouse competir com o governo federal na impressão de dinheiro será preso por falsificação Uma parte vital do estoque de dinheiro da nação é emitida na forma de moeda-cheque pelo sistema bancário que por sua vez está sob controle total do governo federal e do seu banco central Watergate Finalmente embora não menos importante foi toda a síndrome traumática sofrida pelos americanos no caso que se tornou conhecido como Watergate O que o Watergate significou foi uma descentificação total do presidente e de instituições federais até então consideradas sacrosantas como a CIA e o FBI As invasões de propriedade os métodos dignos de estados policiais o ludíbrio do público a corrupção e as perpetrações múltiplas e sistemáticas de crimes por um presidente até então virtualmente onipotente levaram ao impeachment até então impensável de um presidente e a uma ampla e justificada perda de confiança em todos os políticos e todos os funcionários governamentais A classe dirigente por muitas vezes lamentou essa nova e universal falta de confiança porém não foi capaz de recuperar a fé ingênua que o público tinha nos dias anteriores ao Watergate A historiadora progressista Cecília Kenyon certa vez reempreendeu os antifederalistas os defensores dos artigos da constituição e opositores da constituição por serem homens de pouca fé nas instituições do governo É de se suspeitar se ela não seria tão ingênua caso tivesse escrito aquele artigo na era pós-Watergate O Watergate é um fenômeno pura e totalmente governamental O presidente é o principal executivo do governo federal Os encanadores foram seu instrumento E o FBI E o FBI e a CIA são igualmente agências governamentais E foram de maneira bem compreensível a fé e a confiança no governo que foram despedaçados por Watergate Se observarmos com atenção portanto as áreas crucialmente problemáticas da nossa sociedade as áreas de crise e fracasso encontraremos em cada um dos casos um fio condutor que marca e une todos eles o fio do governo Em cada um destes casos o governo ou gerou ou influenciou fortemente a atividade John Kenneth Gilbraith em seu bestseller The Affluent Society reconheceu que o setor governamental foi o foco de nosso fracasso social porém extraiu daí a estranha lição de que logo mais fundos e recursos deveriam ser desviados do setor privado para o setor público Ele ignorou assim o fato de que o papel do governo nos Estados Unidos federal estadual e local foi expandido enormemente tanto em termos absolutos quanto proporcionais neste século e especialmente nas últimas décadas Infelizmente Galbraith jamais levantou a questão Existe algo de inerente atividade e operação governamental algo que cria exatamente estes fracassos que vemos de maneira tão abundante Investigaremos alguns dos principais problemas do governo da liberdade neste país de onde vieram estes fracassos e proporemos as soluções do novo libertarianismo E essa é a leitura O que que a gente tem aqui é simplesmente uma das constatações mais óbvias para qualquer libertário os maiores os maiores problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje são geralmente causados pelos governos via monopólio via regulamentação via atuação via incentivo e isso não é sem justificativa a justificativa é muito clara o governo detém o monopólio de uso da força e da violência então ele consegue ele consegue impor a sua vontade aos indivíduos o governo consegue arrecadar impostos sem oferecer nada em troca e se você não pagar as impostas você vai preso é uma ameaça é literalmente uma ameaça por causa disso ele consegue distorcer toda e qualquer atividade ele consegue fazer qualquer coisa e por causa disso as pessoas são desviadas da ação que elas iriam tomar e vão assumir condutas de outro tipo educação pública regulamentação de aqui no Brasil não tem mais a das linhas telefônicas não tem mais o controle estatal mas tem a regulação isso é um lobby você tem essas maiores agências essas maiores empresas de telefonia vivo oi claro telefônica a maioria delas na verdade todas elas uma vez que elas estão consolidadas elas tem um enorme incentivo para fazer o governo passar regulações que impeçam a entrada de novos concorrentes é simples assim e aí pessoas que tenham melhores ideias empresas que tenham melhores ideias e soluções para o setor de telefonia não vão conseguir entrar ou vão preferir algum outro tipo de atividade educação ela é fornecida por pelo governo alguém aqui acha importante as coisas que a gente aprende na escola eu já fui um grande eu já fui um CDF eu sou um CDF eu já estudei eu estudei em escola particular e por quase toda a minha vida eu falo não educação é importante escola é importante mas hoje eu tenho visto que não é bem assim na escola você aprende muito mais uma decoreba e pouco coisas úteis para a sua vida como assim? sabe aquela coisa ah eu já vivi vamos pegar os memes que os memes eles são realmente muito muito interessantes traduzir um conhecimento popular quem é que usou já na vida adulta por necessidade o conhecimento adquirido nas aulas de biologia do ciclo de reprodução das briófitas não? e a fórmula de Bhaskara? e logaritmos? e que mais? vamos ver e e trigonometria? não? vamos pegar física quem é que usou agora já usou ótica? não? calcular resistência de um circuito elétrico? também não curioso né? ah em química quem é que usou já o diagrama de Linus Pauling para fazer alguma coisa no dia no dia a dia? não? poxa e as ligações iônicas as ligações de Van der Waals entre moléculas diferentes também não? quem é que usou estequiometria mol? lembra dessa matéria? quantos mols tem num grama de zinco? não? nada? poxa o que que acontece? a gente passa a maior parte da nossa vida na escola e ela não ensina quase nada de útil pra gente é tempo simplesmente jogado fora é tempo desperdiçado ah não mas a escola tem coisas importantes pega matéria de português ah tá bem onde é que você usou como é que você usou das aulas de português o conhecimento de uma oração subordinada substantiva direta? não? ah já separou você já teve que classificar os elementos de uma oração em complemento do sujeito não? aposto? oração objeto direto? objeto indireto? é tá ficando complicado, né? qual que é o problema? é simplesmente esse o governo detém o monopólio não monopólio ele abre esse monopólio mas o governo regula a educação o governo vai te dar o governo vai te impor a necessidade de educação daquilo que ele acha interessante pra ele interessa interessa pro governo que as pessoas aprendam ética libertária? nem um pouco interessa pro governo que as pessoas saibam criticar o governo? não interessa o governo que as pessoas vejam as vantagens do governo? supostas vantagens? interessa nossa não é por acaso que as escolas públicas faculdades federais tem uma militância gigantesca uma doutrinação gigantesca por quê? porque é isso que eles querem você vai entrar numa faculdade você vai entrar numa faculdade federal e vai sair de lá criticando o governo nem fodendo não tem como vamos pegar mais aqui mais exemplos aqui ah, poluição Matias o que seria da sociedade se o governo não impedisse as empresas de poluir o meio ambiente? o que seria? eu falei inclusive com um amigo meu que veio me perguntar isso ele não entendeu a resposta na verdade ele nem me deixou oferecer a resposta ele desviava o assunto a todo momento ele falou que tinha entendido eu fiz algumas perguntas pra ele pra mostrar que ele não tinha entendido nada e eu tô esperando as respostas da pergunta até hoje faz uns 3 dias já como é que o governo aumenta a poluição ambiental? vamos lá primeiro fiscalização se uma empresa está poluindo desmatando fazendo qualquer crime ambiental basta ela subornar o fiscal do que seguir as regulações ambientais que o governo impõe segundo como os fiscais são do governo a principal instituição que pode esquecer as regulamentações é o próprio governo não é à toa que os maiores problemas ambientais poluição e tudo mais são causadas por governos entendem? se eu tenho se eu sou o governo no Brasil se eu sou a União e eu faço a regulamentação ambiental e os fiscais são meus e eu tenho empresas estatais diversas porque é que eu vou seguir essas regulamentações sendo que os fiscais são meus e a multa vai sair de mim e vem pra mim assim não tem lógica nenhuma pega Petrobras vazamentos de petróleo e tudo mais qual foi a multa que foi atribuída? pífia certo? por que? Petrobras é estatal e o governo vai aplicar uma multa nela mesma? até pode mas qual é o efeito que vai ter isso? depois ele faz um aporte você está tirando o dinheiro de um bolso e colocando no outro o dinheiro continua com você corrupção vamos imaginar eu vou pegar esse exemplo do Rediantor que é um exemplo ótimo vamos imaginar um mundo só estatal existe corrupção vamos imaginar um mundo só privado não tem nem a quem corromper você não tem um político pra corromper é isso dinheiro inflação quem detém o monopólio da inflação quem detém o monopólio da emissão de moeda é o governo tendo o governo esse monopólio ele pode imprimir dinheiro porque ele vai poder gastar esse dinheiro primeiro vai tirar proveito disso e o resto da sociedade vai ter que lidar com esse fenômeno chamado inflação os últimos a receberem esse dinheiro vão ser os mais prejudicados vão perder poder de compra isso é inflação e aí o problema é o seguinte você tem um bando de intelectuais supostos intelectuais que rodeiam o governo e falam assim olha não essa medida do governo é boa pra sociedade é ótima é outra coisa que deu errado é o setor público é o setor privado é o empreendedor é essa liberdade excessiva não a gente tem que controlar mais a gente tem que deixar as coisas mais democráticas e esse setor ele blinda o governo ele tenta justificar as ações do governo como legítimas como benéficas como positivas e nada tem de positivo em nenhuma dessas ações nada enfim eu espero que vocês tenham gostado da leitura e dos comentários espero que vocês tenham se divertido se aprendido e se entretido e uma ótima noite e aí e aí Obrigado.